Neste vídeo você vai aprender tudo sobre a plataforma Hotmart. Eu vou te mostrar como funciona a plataforma Hotmart por dentro. E você vai poder começar a usar a plataforma Hotmart para ganhar muito dinheiro na internet. Eu me chamo Jaqueline Coelho, eu trabalho exclusivamente na internet. Inclusive se você tem interesse nesses assuntos de ganhar dinheiro na internet, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando tiver novos conteúdos por aqui. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se você ainda não conhece a plataforma Hotmart, a Hotmart é uma plataforma de venda online. Na Hotmart você encontra somente produtos digitais, que podem ser, por exemplo, assinaturas, cursos online, PDF, ferramentas e diversos outros produtos 100% e exclusivamente digitais. Na Hotmart você não encontra nenhum tipo de produto físico. Ela é uma plataforma completamente especializada para produtos digitais. Existem basicamente duas formas de você ganhar dinheiro usando a plataforma da Hotmart. Você pode ser um produtor, que nesse caso você produz o seu próprio produto e disponibiliza na plataforma da Hotmart para ser vendido e comercializado. Ou você pode ser um afiliado. O afiliado, ele pega um produto pronto, já criado por uma determinada pessoa ou empresa, se afilia a esse produto dentro da plataforma Hotmart e através de um link marcado pelo seu código, ele divulga esse produto e a cada vez que ele consegue realizar uma venda por intermédio do seu link de afiliado, ele recebe uma comissão por cada venda realizada. No caso do afiliado, ele não precisa produzir nenhum tipo de produto porque ele já vai pegar os produtos prontos para se afiliar e começar apenas a vender através da internet. O cadastro na plataforma Hotmart é completamente gratuito, porém ele só pode ser realizado por pessoas que tenham mais de 18 anos de idade. Para você fazer o cadastro na plataforma da Hotmart é bem simples. Você acessa hotmart.com, aqui tem assim cadastro-se, você clica aqui em cadastre-se e aqui você vai preencher todos os seus dados para que você então consiga efetuar o seu cadastro dentro da plataforma. Se você tiver alguma dificuldade na hora de efetuar o seu cadastro, eu tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir. Logo que você acessa a plataforma da Hotmart, você vai ter acesso basicamente a uma tela sim e aqui na lateral vai constar o seu saldo na Hotmart, que é o que você tem a receber. Aqui você tem a opção de ocultar ou de mostrar o seu saldo. Observe que aqui eu tenho um saldo em reais e tenho um saldo também em dólar para receber de comissão. Aqui na lateral você tem a opção de mercado, que é basicamente onde você vai visualizar todos os produtos que estão disponíveis dentro da plataforma Hotmart para ser vendido pelos afiliados. Inclusive, eles mudaram agora essa telinha aqui, está com a carinha nova. Observe que aqui em cima eu tenho até a opção de usar a versão anterior, porque é uma atualização aqui bem recente da Hotmart. Eu vou mudar aqui para a versão anterior, porque é uma versão que eu estou mais habituada em utilizar. Nós temos a aba mais quente, que são os produtos mais vendidos dentro da plataforma da Hotmart. Observem que aqui são medidos em graus, ou seja, produtos com 150 graus, são produtos extremamente vendidos dentro da plataforma da Hotmart. E à medida que vão diminuindo os graus, vão diminuindo as vendas. Aqui nos mais queridos são os produtos mais bem avaliados dentro da plataforma da Hotmart, são os queridinhos da Hotmart. E aqui em mais recente são os produtos mais novos, ou seja, recém cadastrados dentro da plataforma da Hotmart. Logo aqui na lateral, se você clicar em filtros, você consegue efetuar várias buscas aqui personalizadas. Aqui você consegue buscar por uma faixa de preço, aqui também você consegue buscar pelo percentual de comissão, pelas regras de comissionamento, pelo assunto, por exemplo, no caso de algum nicho em específico, tipo de moeda também, se você quiser buscar, por exemplo, um produto vendido em dólar, em euro. Aqui você consegue se especializar e consegue efetuar uma busca. Ok. Aqui também você consegue buscar pelo nome do produto, ou pelo tipo de assunto, por exemplo, específico. Aqui você encontra produtos relacionados a todos os nichos que você imaginar. Vou clicar aqui no produto para servir de exemplo para a gente. E observe que aqui esse produto tem afiliar-se agora. Se eu clicar aqui, eu já vou me tornar uma afiliada desse produto. Vou clicar aqui em sim me afiliar. E observe que aqui eu já sou afiliada desse produto com apenas um clique. Existem basicamente dois tipos de afiliação aqui dentro da plataforma. Existe o tipo de afiliação aberta, que qualquer pessoa vai conseguir clicar para se tornar um afiliado, como este caso aqui, por exemplo, onde eu cliquei em afiliar-se agora, e já posso ver os meus links de divulgação. Existe o tipo de afiliação que ele tem que ser aprovado por parte do produtor. E aí, ao invés de estar aqui afiliar-se agora, vai constar solicitar a afiliação. E aí, quando você clica, você envia um pedido de afiliação para o produtor, e é ele quem vai analisar para verificar se você vai poder divulgar o produto como afiliado. Observe que este produto, por exemplo, é um produto de R$197,00 e a comissão é de R$105,90 por venda. Ou seja, a cada vez que você realiza uma venda desse produto, você recebe uma comissão desse valor. Aqui existe assim, ó, produto comissionado pelo último clique. Na Matemat, existem alguns tipos de comissionamento, mas o comissionamento mais utilizado é o comissionamento deste caso aqui de último clique, que é aquele comissionamento onde, se dois afiliados estão divulgando esse mesmo produto, e uma pessoa clica no link de um afiliado e depois clica no link de outro afiliado, vai receber aquele afiliado onde aquela pessoa clicou pela última vez. Existe também o tipo de comissionamento por primeiro clique. E neste caso, desse mesmo exemplo, caso essa pessoa tenha clicado no link de outro afiliado, depois clicado no meu link, vai receber a comissão quem essa pessoa clicou pela primeira vez. Então é muito importante, na hora de você escolher um produto aqui para divulgar como afiliado, você olhar qual é o tipo de comissionamento daquele produto. Particularmente, eu prefiro o tipo de comissionamento de último clique, porque imagina só, se uma pessoa já divulgou aquele produto e essa pessoa clicou naquele link, se eu divulgar depois, é como se não tivesse como reverter aquele trabalho. Então é muito melhor que seja um tipo de comissionamento de último clique, porque nesse caso, quem fizer um bom trabalho pela última vez, essa pessoa vai receber a comissão como afiliado. Nessa parte de afiliação, você consegue ver informações referentes ao produto. E aqui na aba de sobre, também você vai entender sobre o que é o produto. Clicando aqui na página de vendas, você consegue acessar a página de vendas do produto. Inclusive, é muito importante você analisar a página de vendas para ver se é uma boa página de vendas. Aqui na aba de divulgação, costuma você encontrar materiais para você divulgar como um afiliado. Clicando aqui em ver meus links de divulgação, eu consigo ver os meus links para divulgar como afiliado. Observem que aqui eu tenho assim, página de vendas externa. É esse link aqui que é o meu link de afiliado. Esse link, observem que ele possui um código aqui ao final do link, que é um código de uso único e exclusivo meu. Ou seja, em todo mundo, em todos os lugares, não vai existir um código idêntico ao meu dentro da plataforma da Hotmart. Porque é através desse código que a plataforma consegue identificar que a venda veio através da minha indicação. Então é muito bacana o trabalho do afiliado, porque com um link a plataforma consegue identificar que foi você quem realizou essa venda. Ou seja, trabalhando como afiliado, você não precisa investir, não precisa comprar um produto para você começar a vender aquele produto. Você se cadastra gratuitamente na plataforma, consegue montar o seu negócio na internet, consegue trabalhar e vender como afiliado sem precisar investir, comprar o produto para vender como afiliado. E todo o trabalho, pós-venda no caso, de envio do produto, envio de acesso, tudo isso não é feito pelo afiliado. Ou seja, o afiliado só tem o trabalho de divulgar o produto, ou seja, de trazer as pessoas até a página de vendas para conseguir vender aquele produto. Então se você copiar este link aqui e acessar este link, você vai acessar a página de vendas do produto e esse link vai estar marcado com o seu código. E a cada vez que for realizada uma venda através do seu link de afiliado, você vai receber uma comissão. Aqui nessa aba de hot links alternativos, são vários outros links que você pode divulgar também como afiliado, caso o produtor disponibilize para você. Ou seja, que pode ser que você encontre, por exemplo, valores diferentes, pode ser que você encontre link direto da página de checkout, ou link de isca digital, de página de depoimentos, ou de qualquer outra estratégia que aquele produtor deixe disponível para você trabalhar. Aqui em materiais para divulgação, você pode encontrar materiais que você pode usar para divulgar como afiliado. Observe que este produto aqui tem um vídeo e você pode utilizar este vídeo para divulgar como afiliado. Então basicamente é assim que você se afilia ao produto e pega o seu link para você divulgar como afiliado aqui dentro da plataforma da Hotmart. É importante lembrar que após você efetuar o seu cadastro aqui na plataforma da Hotmart, só vai ser disponibilizado a opção de você cadastrar os seus dados bancários aqui na Hotmart, quando você efetuar pelo menos uma venda como afiliado. Aqui em produtos, cadastrar um produto, é onde você cadastra o seu produto caso você vai vender um produto como produtor aqui dentro da plataforma da Hotmart. Clicando aqui em sou afiliado, você consegue ter acesso aos produtos que você é afiliado. Aqui você vai ver todos os produtos que você já se afiliou. E aqui na lateral, por exemplo, nesses três pontinhos, você vem aqui em detalhes ou em Hotlinks para você pegar os seus links para divulgar como afiliado. Aqui em minhas compras, você tem acesso a todos os produtos que você já comprou pela plataforma da Hotmart. Aqui em meus afiliados, você vai acessar caso você seja um produtor dentro da plataforma e tenha afiliados aqui para você supervisionar. Aqui nessa parte de vendas, você consegue visualizar aqui todos os produtos que você já vendeu dentro da plataforma, consegue ver também, inclusive, as vendas que foram reembolsadas. Aqui em mensagens, você consegue ver mensagens dos produtores em relação aos produtos que você é afiliado, que é aumento de comissão, qualquer coisa que o produtor queira se comunicar com você que é afiliado. Aqui na parte de saldo, é onde você consegue ver todos os saldos que você tem disponível dentro da plataforma. No momento, eu tenho aqui R$91,96 e um saldo total em reais de R$329,67. Porém, observem que o meu saldo aqui em dólar de R$91,96, ele está disponível para saque e o meu saldo em real só está disponível para saque, valor de R$304,01 e o restante, no caso aqui, de R$25,00 mais ou menos, não está disponível ainda. Deixa eu te explicar como que funciona. Quando você efetua uma venda aqui na plataforma como afiliado, você só consegue sacar a sua comissão aqui na plataforma após o prazo de 30 dias que você efetuou a sua venda. Isso se dá pelo fato de que vários produtos têm período de garantia, sejam eles de 7, 15 ou 30 dias. E nesse período de garantia, caso a pessoa tenha comprado o produto, não tenha gostado ou qualquer coisa nesse sentido, ela pode pedir o dinheiro dela de volta. Então, por isso que o prazo de 30 dias da plataforma para te pagar a comissão é um prazo de segurança. Porque quando ela te paga a comissão após os 30 dias, não há nenhuma possibilidade dessa pessoa efetuar o cancelamento daquela compra depois desse prazo. Para que eu consiga sacar esse valor, por exemplo, eu clico aqui em sacar um valor e aqui eu vou conseguir efetuar o saque desse valor aqui na minha conta. Observe que aqui tem um limite de saque diário, a tarifa de saque é de R$1,99. O saque máximo para a pessoa física é do valor de R$1.900,00, ou seja, se você tiver que sacar um valor maior do que R$1.900,00 mensal, você tem que ser pessoa jurídica no caso. E aqui, por exemplo, eu coloco o valor do saque, clico aqui em calcular e aqui com apenas um clique eu já clico aqui e já efetuo o saque para a minha conta. O prazo máximo aqui para o dinheiro cair na sua conta depois que você solicitou o saque aqui é de até dois dias úteis normalmente. Aqui na parte de relatórios é onde você tem todos os relatórios aqui dentro da plataforma Hotmart. Aqui você tem relatórios de produtor, relatórios de afiliado e também de coprodutor. Clicando aqui em ferramentas também você tem acesso a várias ferramentas aqui dentro da plataforma da Hotmart. Inclusive para cadastrar o pixel de rastreamento do Google ou do Facebook é aqui em ferramentas que você consegue cadastrar aqui em pixel de rastreamento. E tem várias outras ferramentas aqui também dentro da plataforma da Hotmart. A cada vez que você realiza uma venda como afiliado na plataforma da Hotmart você recebe notificações como essas aqui que você está vendo aqui agora. Notificações essas que podem chegar a qualquer momento. Porque o nosso negócio na internet ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então se você souber efetuar um bom trabalho na internet você vai conseguir realizar muitas vendas como afiliado. mesmo que você não tenha o seu próprio produto você poderá vender produtos de outras pessoas. Porém para isso você precisa sim estudar muito e entender como funciona o mercado de afiliados. Eu tenho um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você fazer e entender como que funciona o mercado de afiliados. Vou deixar também o link do curso que eu fiz para montar o meu negócio na internet como afiliado do Absoluto Zero. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida deixe aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um grande abraço para vocês eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!